O que é que o gajo apitou? É isso que eu quero ver. Olha, não mexa. Bora, é isso mesmo. Ela mora. Boa! 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 E aí E aí E aí E aí E aí Ele está a fazer falta, Sr. Árbito! Mas não se mexe, meu! Para cima da bola, não! É falta, Sr. Árbito! Até falta, Sr. Árbito! Vou fazer falta há dois anos, Sr. Árbito! Está bem, eu aqui posso falar, eu aqui posso falar! Para baixo! Vá tudo! Fá tudo, Fá tudo! Fá tudo lá, está tudo pão ato, pa! Boa! Obrigado.